Olha aí pessoal, isso aqui é o de Emerson, pessoal. Isso aqui é bem assim, é passado no arrasto, ó. Beleza. Olha aí, ó. Passado no arrasto aí, né, Emerson? E aí, pessoal, olha. Pessoal, olha, eu tô aqui em Carnaíba, viu? Feira de Gado de Carnaíba. Olha as coisas que estão aqui disponíveis. Beleza, pessoal? Curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa joinha. Beleza? E eu tô por aqui, ó. Olha aí. Bom, né? E tem esses outros, né, Emerson? Pessoal, tem esses quatro aqui, ó. Viu? Beleza? Olha. Deixa eu contar até, Emerson. 9.19, 44.80. Tem custo pra ela, 5.300, pra ela 5.500 aqui e a 5.200 ali. 5.200 ali, né? Beleza. É isso aí, pessoal. Compartilhem, viu? Não é se titano. Valeu, Emerson. Olha, pessoal. 7 pontos aqui. Viu? 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 7. 7. Olha. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. No carro de Boia, ó. Viu? No carro de Boia. Feira de Gado aqui, ó. 9.000 e cangada, pessoal. Viu, aí, ó. Olha. O 9.000 e cangada, olha. Faça de danar aí, ó. Não estou por 45. Eu aburro você também. Olha. Se eu não revo, eu não acho. Eu vou ter problema, só. Não tem que ver. Olha. É isso aí pessoal, olha. Boa arquivista pessoal. Só para esse invasão. É só um conhecente. Cangadinho, vem de cangada também. É isso aí. É aí, cangada. Agora é pronta. Faz beijo. Fora, vem de cangada. Vai na base, fora, para lá. 9 mil cangada. Se for só, eu for só. Só sério. Vem de solcar também. Vem de solcar de boi. Dois pontos. Agora é de equipe. Aí pessoal, 9 mil cangada. Pessoal e 7 sozinha aí. Vem só aí. Beleza? Vai. Tá com mais cangada aí, só com isso mesmo. Tá com isso mesmo. Quer deixar o contato? 9 mil, 9 mil, 45, 54, 53. Fala aqui. Elias. Valeu, Elias. Valeu, Elias. Isso aí pessoal, o genocito e tanto, viu? Cheira de gás da cidade de Carnaíba. Vamos tomar as cordas para lá. Vamos tomar as cordas para lá. Vamos tomar as cordas para lá. Se eu perguntei ele, tu vem morrer a boi. Tem cheiro daqui? Tem boi a beixeira que tá. Vamos lá. Quando eu chegar aí, eu converso com ele. Beleza? Vamos lá. Esse aí mesmo, como é que tu sabia? Ele já já me disse. Olha. E vamos lá pessoal, vamos fazer mais pesquisa, beleza? Olha. Olha. Olha pessoal. Olha pessoal. É isso aí pessoal. Será que é boa? Vai. Bonito. Bonito. É isso aí pessoal. Vamos compartilhar, viu? Compartilhar aí. Feira de gás da cidade de Carnaíba, Pernambuco. E aí. Valeu. Olha como é que tá hoje. Olha pessoal. Vamos seguindo, vamos seguindo. Bezerra e mansinha ali. Vamos seguindo aqui pessoal. Vê aí. Vê aí pessoal. Vê se compensa, olha. Vê se. Não deixa aí, ó. Vocês criando. Qual o preço? 10 mil. Pessoal, 10 mil aqui. Olha. 10 mil. Vê aí pessoal, olha. Eu tô aqui, olha. Vê aí, olha. Isso aqui é quanto? 5,200. 5,200 aqui, viu pessoal? Apenas 5,200. Pode deixar o contato, Saulo e Veira. 83, 96, 35, 64, 67. Beleza. É isso aí, valeu. Olha aqui. Tem fita de aqui, ó. 2,100. Olha aqui, ó. Tem preço de bolo. Já foi em carro, você tá aí. Já? É mostrado até de caminhão, né? Até de caminhão. Olha pessoal, essa junta aqui do Neori. Isso aqui é boa. Vê se. Olha aí pessoal. É boa. Tem um tambor d'água pra todos que eu te amo. Um tambor d'água, né? Olha pessoal. Vê aí, olha se compensa. Vê se um desce aí na terra de vocês, olha. Machu o alho um pouco que foi porque ele tá aí, olha. Nada não. Mancinho, né? Qual o preço? Qual o preço? 7 mil. Qual os outros, tá? Esses ali. Olha pessoal, tem esses aqui também, olha. Tem um aqui no meio, não sei se tá no lote não. Acho que ele tá escondido. Tem um aqui no meio, mas ainda chora. Certo pessoal? É isso aí. Olha. Olha. E tem essa ali também, viu? Essa é a melhorinha aí, a 7 mil. 7 mil, né? Aquela? Não dá vontade. Lembrou do contato? Pessoal, é isso aí. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal, deixa joinha, certo? E é isso aí, olha. Aqui é a feira de gado da cidade de Carnaíba, Pernambuco. Como vocês estão vendo aí, beleza? E vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. O que é o pessoal tá aqui? Olha pessoal, tem esse restante aí de gado aí. Só que eu não sei de quem é, viu? Olha. Pessoal, 1.600, aquele lá do canto, olha aí. Vou aqui, filmar. 1.600 esses aqui, viu pessoal? Vem aí, olha. Beleza pessoal? Vamos lá. E aí, quais são os teus? O contato é 99, 97. 99, 97. 8, 6, 16. Falar com o Ricardo, viu pessoal? Fala Ricardo. Quais são os teus, Ricardo, aqui? O meu são, é esse garrote, né? O meu tá amarrado lá de lá. Aquele garrote vermelho. Aquele garrote vermelho aqui, né? Esse aqui que tá amarrado, é? Esse aqui. Ah, esse aqui, né? É esse garrote meu. Certo. Quais são os outros? Esse vermelho aí. O vermelho ali, né? É. Aquela amarela que tá tudo. O de lá, que é 1.600, é? É uma novilhinha lavrada também. Novilha lavrada, né? É 2,500 esse garrote aí. 2,500 o garrote, viu pessoal? O vermelho. E o garrote tá amarrado aqui, o Nelor é 3,400. Esse aqui, né? Isso. Esse aqui, viu pessoal? Isso aqui não, é esse. Ok? Olha aí, ó. Esses outros aqui, pessoal, é de Jesus. Tá passando o preço ali pra Pedro Florença ali, viu? Olha. 3,700. 3,700, olha aí. 5,900. 5,900 essa de cá, viu? Beleza, pessoal? Pessoal, eu tô aqui, ó, distinguindo, pessoal, porque tem gado misturado aqui, visto? É dono de um, de outro, entendo? Beleza, pessoal? Então a gente tem que tá perguntando aqui. Né, Pedro? É. Aí pronto, é complicado isso. Olha. Olha aí, ó. Quais são os outros, Jesus? Aqui, seu. Esses quatro ali que estão amarrados, viu, pessoal? Ali, ó. Esses quatro que estão amarrados aqui, ó. Ok, pessoal? Olha aí. Do vendedor Jesus aqui, viu, pessoal? Olha. E o preço eu já falei pra vocês, ok? Olha. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha. Não é deu uma fecha. Não, segura. Manso, né, ué? Vê aí, olha. Qual o valor? Cinco e sete, sete e cinquenta. É isso aí, pessoal. Curta o compartilho, beleza? Feira de gado de Carnaíba, Pernambuco, pessoal. Vê aí, velho. Hoje tem gado, viu, ué? Ué. Tem número pra deixar? Não, não. Só na feira, né? Só na feira, né? Ok. Vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo aqui, olha. Passando a mão e tudo, olha. Olha. É boa a primeira. Mão e mão. Isso aí, passando a mão. Vamos lá, pessoal. Vamos de pesquisa. Valeu. Alô, meu irmão. É, eu não devo chamar de pomonha. Eles vendeu. Pomonha? É isso aqui, olha. Ô, pomonha. Pessoal, esses aqui estão vendidos, olha. Estão amarrados aqui fora, ok? Mas eu tô aqui filmando, beleza? Pomonha pro café. Pomonha pro café. Eu acho que o menino dá pra dar... Esse cara vai comer até, filho. Olha aí. E aí, Piton. Tem gado de gado de gado? Hoje, pra mostrar? Hoje não, miroi. Hoje não, né? Hoje não, né? Só nos cabriche na rica. Ok, ok. Vem os cabriche aí. Vem aí, pessoal. Os cabriche aí, Piton. Viu, pessoal? E vamos lá. Vamos te seguindo. Pessoal, eu já acabei aqui no pádio, ok? Estou me dirigindo agora para os currais. Vamos lá para os currais. Passando aqui pelo povo. Olha aí, pessoal. Vem aí, ó. Pode tirar aí. Olha aí, pode deixar os miudinhos. Vem esquenta. Olha aí, ó. Olha aí. Eita, caminhão. Vem, companheirinho, hoje. Potência forte. O senhor pode me falar o... Quer tirar um aparelho do jantar aqui, ó? Que bocheira, né? Isso é tudo assim, hein? Bom, né? Isso é tudo assim. Bom dia, senhor. O senhor pode me... É 1.800 conta aí. Beleza, pessoal. Olha. 1.800 aqui, viu, pessoal? É pra vender. Se você quiser, eu tenho que pra vender. Ok? Vamos lá para a Djalma, né, pessoal? Vamos lá. Próximo curral aqui. Vê se... Olha aí, pessoal. E a perra, né? Já com medo. Medroso. É ser medroso. E aí, Djalma, beleza? Esse aí tá querendo filmar aqui pra levar um posto. Vai. Vai, Djalma, diga o preço. Djalma, diga o preço. É. Djalma, diga o preço. Isso aí, é bom perguntar quem sabe. Essa preta aqui, 2.200. 2.200 a preta, né? É, é. É FEMP. Já não vi nada. Não vi nada. Vira o nome aqui. 2.200. É um gado nosso, tá vendo? É um gado nosso aí. Seu pode deixar o contato? É, o contato é 818-580-200. Isso aí, pessoal. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal, deixe o joinha, beleza? Olha aí, pessoal. Esse aqui é o gado do Naldo Pinto. Ele tá aqui, olha. Beleza? Dá rodada no gado aí, por favor. Rocha, patrinho. Não é? Tá com a minha de paria aí, ó. Tá com a minha de paria aí, ó. Tá com a minha de paria aí, ó. Olha o gado. Falou. Tá com a minha de paria aí. 2.700. 2.700? É. 2.700. 2.700. 2.500. 2.500. 3.500. 3.400 a branca. 2.500 a preta. Olha. Miste isso, viu, pessoal? 3.400. 3.400. 4.500. 4.500. 5.500. Isso aí, pessoal. 1.500. 5.500. 5.500. 1. Connection. 2.500. 2.500. 5.500. 5.500. Letra 36.000. 5.500. Bezerra tem um ano, viu, pessoal? Aquela ali, ó. Vamos lá. Pessoal, ó. Tô em mais um curral aqui, pessoal. Vem aí, ó. Ó, pessoal. Dê uma olhada aqui no gado, ó. Olha. Bom, né, pessoal? Vê aí, ó. Olha. Vê isso. Qual o preço, senhor? R$ 2,4. Pessoal, R$ 2,4 aqui, vê isso, olha. Tá, R$ 2,4 aqui. Ok, pessoal? Ok, Bruno? Olha. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa o joinha. Beleza? Olha aí, olha. Sinceramente, pessoal, a feira hoje tá muito boa, viu? Muito gado, comparado aos outros dias. Olha aí, olha. Todos os currais aqui estão cheios. E o pessoal? Olha. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos mais de pesquisa, viu? Ainda tem dois currais ainda pra mostrar pra vocês, ok? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tudo bom? Bora vir. Olha aí, pessoal. É meio brava, né? É um gado de chão. Você vê. Esse cara do negócio, ele só olha pra frente. Pode olhar assim, não. Agora, o cara que não entende de briga. Não briga de jeitinho, não. É o gado mais ruim que tem. E aí, Michel? E aí, Néfi? Tudo bom, Néfi? Pode dizer os preços, Michel? A dois e meio. Dois e meio, pessoal. Aqui, viu? Michel do Carnaíba, viu, pessoal? A dois e meio. É isso aí, pessoal. Vamos lá. É a boi de carro. Olha. 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 Vamos lá, pessoal. Agora é eu. Pessoal, esse aqui é o gado que tá disponível hoje aqui, ó. É Carnaíba, certo? E é de viva, viu, só aí. Olha. Bom, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Esperar aqui um pouquinho, viu? Aqui, pessoal, tá 1.900, né? Ok. O menor é 1.600. O maior é 1.900, viu, pessoal? Aqui, olha. Ok? Isso aí, pessoal. Compartilhe, viu? E aqui tá o pessoal aqui de Carnaíba. Tudo olhando aqui. Vamos seguindo, pessoal. Isso aqui tá separado. Vamos lá. Pessoal, tá vendido aqui. Isso aqui tá vendido. Ok, pessoal? Seguindo. É isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. A cheira tá boa, tá cheia aqui, viu? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Genecid, que o canal Genecid tanto que encerrando mais o vídeo. Olha aí, ó. Tudo bom? Qual o valor? Qual o valor? 4,200. 4,200. 4,200 aqui, viu, pessoal? 4,200, olha. De passarinho de corda aí, olha. Viste? Eu finalizar o vídeo, mas apareceu essa daqui e resolvi filmar. Olha aí, ó. Viste? Olha aí, pessoal. 4,200 aí. 4,200 aí. A de lá, né? Novia grande, pessoal. 3,600, viu? Aquela ali que tá indicada com o senhor ali, ó. Bem, pessoal. Vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Genecid, que o canal Genecid estamos que encerrando. Beleza? Olha. Vou encerrar aqui com essa aqui. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até mais e fui. Beleza? Vamos lá. Beleza. 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 Beleza.